Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo na maratona de Gang Beasts do canal. Ih, o dois já foi pro saco ali, já se eliminaram. Eita, que aqui tá embaçado, hein? Toquinha tá com um. Vem. Cara, o balão tá ficando bem mais de lado agora, dirigível, cara. O que que deu ali? Vamo ver. Vamo se aproximar. Tá, tem as galinhas ali. Os bonecos vai cair tudo, mano. Essa fase tá bem impossível de lutar, hein, cara. Ela escorrega tudo. Fasezinha aquara, hein. Fase da hora, mano. Uou! Uou! O que que aconteceu? Nossa, mano. Nossa, o que que foi isso, véi? Ô, louco. Que cabeçada foi essa, mano? Ih, o amarelinho já foi, já. Tá meio lagado, véi, a partida, creme. Só cabeçada, ó. Ó. Ó, se pega. Pegou. Vamos, pega ele. Olha, olha isso, véi. O cara como tá me segurando. Bora. Vamos pegar o cara aqui. Vamos pegar o cara aqui. Não vamos deixar, não. Tá muito lagado, véi. Não tô conseguindo fazer uns comandos direito. Pega ele aqui, pega ele aqui. Pega ele aqui. Pega ele aqui. Ih, foi. Pegou. Não, pegou eu. Não, pegou nós dois. Ih, lascou. Ah, que mentira, véi. Aí, foi, 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 foi. Não! Ah! Socorro, socorro. Socorro. Me solta. Ah, não deu. Ih, vambora. Os caras demoraram demais ali, véi. Não, não vai me agarrar, não. Sai fora. Ó, amarelinha aqui, ó. Ó, amarelinha aqui, ó. Toma essa voadora, então, de graça. Vem, 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 vem. Mais um pro saco. Agora é a galinha vermelha. Galinha vermelha é chatona, véi. Ih, eu vou ganhar? Boa, ganhamos. Essa foi boa. Boa. Ué, não consigo pular pro outro lado? Ah, foi. Vou cortar uma corda aqui e a outra vou me pendurar. Acho que eu ganhei, hein. Ganhamos. Valeu, valeu, galerinha. Se inscreve aí, deixa o like. Do isso.